Quer dizer que você é bonita que quer roubar o meu personagem. Que personagem, louca? O papel é meu. É meu. É meu. É meu. O papel é meu. É meu, né? É meu. É meu. É meu. A novela é minha. Ah, você não tem currículo. Quem te falou, meu amor? Se você for no Morro do Serão, os homens tudo fica atrás do meu currículo. Ei, peraí, peraí, um momentinho. Você não pode decidir quem é quem que vai fazer o personagem. Imagina, essa porra, essa desculpada. Não pode ser desculpada. Não pode ser desculpada. Eu que sou exaula. Que isso? Que isso? Que isso? Como é que você põe meu marido no tronco? Ô, Terezinha, aliás, olha só. Você não pode fazer isso comigo, tá? Você não pode acabar com o meu sonho de contracionar com a Lucélia Santos. Imagina, a personagem é minha e o papel é meu. Terezinha, a Lucélia vai dar muito mais resultado, cara. Eu, como produtora de elenco, posso te dizer isso. Checa, tá me ouvindo? O papel é meu. Rachas, calem-se. O papel é de Lucélia Santos. Ela vai ser minha protagonista, maravilhosa. Graças a Deus. É isso mesmo. Tu vai ser protagonista. Peraí! Terezinha! 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 Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? O que é que óbvio, gente? Gente, por que eu tô vestida desse jeito? Quem me botou esse figurino? Vocês me doparam? Não. Desculpa, Lucélia. A gente não te dopou, não. Mas na tentativa que você fizesse a minha novela, eu acabei te hipnotizando, porque eu queria muito que você fizesse. Cara, aonde que você aprendeu a hipnotizar alguém? O desenho do pica-pau.